salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de gta 5 online trazendo isso aí galera o método de você está pegando ou doando carros para o seu amigo galera é exatamente isso moto aeronave qualquer tipo de veículo veículo especial do complexo do galpão tá bom galera até mesmo veículos de rua que não está na blacklist tá bom galera após a atualização de hoje quinta-feira o método continua funcionando tá bom e eu vou trazer para vocês aí mostrar para vocês tá bom galera eu só vou falar alguma coisa que não está funcionando o glitch nos vídeos aí eu não vou postar ele mais para não ficar tão visível aí a rockstar está tirando como eu fiz né eu postei só esse glitch semana passada estou trazendo esta semana agora beleza vou trazer com as melhorias também bacana que ficou um pouco mais fácil de fazer o glitch já é fácil ficou mais ainda tá bom galera para fazer esse método aqui eu vou precisar ter o centro de operação móvel dentro do centro de operação móvel você vai virar um carro que eu vou perder um carro que eu vou perder um carro que eu vou perder tá bom galera eu vou perder esse veículo no lugar dele vai passar vai vai virar o veículo que eu vou pegar do meu amigo tá bom galera aqui dentro tem um RH8 tá a configuração desse carro aqui é do do com galera no espaço 3 a gente vai deixar armazém pessoal de veículo tá bom vou mostrar aqui para vocês o centro de operação móvel vocês vai virar Warstock no espaço 2 deixa módulo vazio ou oficina de arma não pode deixar oficina de veículos e armas tá porque senão aqui no espaço 3 a gente precisa deixar armazém pessoal de veículo aí não vai dar para colocar se tiver oficina de veículos e armas ou módulo vazio lá no espaço 2 ou oficina só de armas beleza aí você vem aqui no espaço 3 e deixa o armazém pessoal de veículo para poder deixar aqui o carro que você vai perder e receber o veículo que você vai pegar do seu amigo tá bom é galera a gente vai precisar também ter ajuda de um de um brother aí para estar passando o veículo tá bom no caso aqui quem está me ajudando é o bola king valeu parceiro brigadão pela força mas caramba cadê esse cara velho bola king mas caralho mano já avisei que vai dar merda isso caralho que pouco você fez olha olha lá onde ele caiu nossa o animal lá tá falando sozinho meu deus galera o nosso amigo aqui que vai nos ajudar precisa ter o centro de operação móvel e dentro do centro de operação móvel vai ter que ter um veículo para ele bugar tá bom ele vai ter que ter um veículo para ele bugar tá no caso ali ó bola vamos lá para lá para o seu com ali galera colocamos o com do amigo é numa posição aqui galera e a gente vai é destruir esse veículo tá bom a gente vai destruir esse veículo beleza eu vou deixar o meu com nessa posição aqui galera é bom vocês deixar nessa posição aqui tá e deixa vamos deixar esse veículo aqui a gente bugar ali daqui a pouco nós vamos fazer um bug ali com o nós vamos deixar o amigo bugado ele vai entrar dentro do nosso veículo o que que o meu amigo vai fazer aqui galera ele vai pegar um veículo que ele tá lá dentro tá ele vai sair com esse veículo e vai entrar de novo dentro do com com ele e vai ficar acelerando ele vai ficar numa tela preta infinita tá assim que ele entrar e ficar nessa tela preta infinita ele vai continuar acelerando ele vai ficar nessa tela preta infinita porque ele está acelerando o veículo tá bom então no momento que ele me avisar ó já tô na tela preta infinita eu vou começar a destruir o veículo a do amigo então no caso aqui eu vou usar o rpg eu vou comprar uns umas munição aqui tá bom para poder destruir cadê você velho você pegou o carro errado é tem que ser ele né galera é sempre o tal do mula né não tem jeito esse é o tal do mula tem muita gente que tem dó do mula que diz que não se chega nos grandes traficantes os grandes traficantes são grandes porque tem elemento dessa dessa natureza dessa estirpe é sempre ele mas pode ser qualquer carro irmão não pode ser com esse aí mesmo você não vai perder não pode ser qualquer veículo o veículo galera que o amigo bug aqui o veículo não perde tá o amigo não vai perder esse veículo ele só faz um bug aqui com qualquer veículo não importa o veículo que o amigo vai fazer o bug tá bom independente aí do carro o amigo continua com o veículo pra si tá ele só faz o bug ali pra ele ficar de uma forma quando ele entrar no nosso veículo ali tudo que a gente acessar vai ficar travado a gente vai acessar o com vai ficar travado vai lá no no estacionamento do cassino vai ficar travado também tá bom então não importa aí o veículo que o seu amigo vai pegar mas enfim vamos lá ó bolita anta esse cara é demais viu galera aí ó ali ó trouxe logo um dois tom do coringa hein como se é nojento galera então vamos lá ele vai entrar no com dele acelerando e vai continuar acelerando e vai permanecer numa tela preta infinita vai ali vai trocar vai substituir é ele né galera é o bola né se não fosse o bola não não é é sempre o tal do mula mesmo não tem jeito atrapalhado tá então vamos aguardar aqui ó que vai pegar o veículo agora sim ó agora ele vai entrar ali vai ficar acelerando e vai dar setinha pra direita e aí ele vai ficar numa tela preta infinita enquanto ele tá acelerando ele não pode parar de acelerar beleza olha lá ó acelerando tá bom tá na tela preta infinita irmão tá bom galera então agora a gente vai começar a destruir o com do amigo tá a parte traseira aqui do com beleza então vamos lá galera então agora meu amigo ó ele ele está bugado tá o que que ele vai fazer agora para ele desbugar ele vai apertar start gta online, serviços, jogar serviços criado pela Rockstar e vai entrar em missões e vai iniciar o serviço titânico, ele vai subir pro serviço titânico e vai voltar e pronto ele vai continuar andando aí tranquilamente tá, e vai ficar bugado ele vai permanecer bugado, porém ele tá numa tela travada ali, então pra ele não precisar ficar nessa tela travada aí, sem saber o que tá acontecendo, sem saber não vendo nada, ele sobe em qualquer lobby ali e sai assim ele vai conseguir andar tranquilamente aí, tá bom, ó vou tirar a polícia aqui, beleza ele já tá fazendo esse processo, agora galera, ele vai entrar aqui comigo no com tá bom, ele vai fazer isso e aí já era galera, ele pode andar agora tranquilamente, tá após ele ir pra um lobby, ele sobe no lobby, ele sobe pro lobby e sai tá bom, ele tá sem minimapa tá, e agora ele está bugado, agora ele vai entrar aqui comigo no carro tá, entrei bola ó, ó, ó o modelito dele, né uma vergonha viado vamos filho ó, ele quer mostrar o box de oncinha rapaziada vê se pode ai caralho tô falando galera, agora a gente vai vir aqui, ó seta pra direita fiquei travado ele desce do carro e entra de novo tá bom galera, uma última configuração que a gente vai precisar ter pra fazer esse glitch funcionar legal, vamos precisar ter o modo de mira diferente, configurações aqui, controle eu estou com mira livre assistida, então eu vou seguir um amigo que esteja com trava leve, trava completa tá, e aí vai dar o erro de mira tá bom show eu vou vir aqui galera, eu sou associado do cassino e vou ter a opção de entrar no estacionamento então você se não for, vai lá dentro do cassino e vira associado paga 500 dólares lá, merreca tá bom clico aqui no estacionamento agora aperto o botão PS ou do Xbox One tá, e fica aqui nessa tela travado aqui por 40 segundos tá bom galera após esse tempo aí eu vou pedir pro meu amigo sair do veículo então vou deixar esse tempo passar e assim que passar eu já volto com vocês galera, após passar esse tempo eu vou pedir pro meu amigo agora descer do veículo tá, ele aperta Y, triângulo, se tiver no PS4 e ele desce do veículo eu vou entrar pra dentro e vou ficar numa tela preta infinita tá bom galera agora eu vou seguir um amigo ou se você tiver no PS4 você vai na comunidade aí do canal Hermano Games vai lá galera coloca em comunidade aí e siga a comunidade pesquisa lá coloca é... Hermano... é... Hermanos Gamers tá, e vai aparecer a comunidade já estamos com 410 membros então vamos aí rumo a 1K aí galera é... compareça aí vire um membro aqui da comunidade tá bom vamos vir aqui jogando agora tá, vou seguir um amigo aqui ó vamos seguir aqui o... Harmonia Forró vou clicar pra entrar na sessão aí eu vou fazer o que galera vou ficar na tela de alerta pra testar tá, ó esse aqui não deu esse aqui não deu duas vezes PS eu volto pra cá sigo aqui o de baixo vamos ver se ficar na tela de alerta aí eu vou seguir novamente o mesmo ó duas vezes PS sigo novamente o mesmo se tiver com modo de mira lá vai dar modo de mira ó cancelo agora aperto Start GTA Online vou vir aqui em Kit Criminal abriu beleza, eu volto e saio do veículo tá bom galera ó, vou sair do veículo aqui ó tranquilidade tá e aí eu já peço pro meu amigo já tá chamando o veículo já pode ir chamando o veículo aí bola tá, já tô bugado aqui galera agora é o seguinte é... ele tá chamando o veículo ali aí o seu amigo ele vai encostar aqui ó com você na traseira do seu cônjuge pode vir aqui bola ó, ele vai encostar aqui galera aí vai aparecer pra mim entrar com amigos e sozinho aí eu vou entrar sozinho tá bom vou ficar na tela preta e finita de novo vou seguir esse mesmo aqui novamente tá ó lá cancelou e aí galera já tô aqui ó só esperando o carro do amigo cadê o carro filho? filho aonde? aí galera o carro aqui ó agora eu vou entrar aqui rapidamente pra não desbugar não pode demorar pum fui puxado pra dentro do centro de operação móvel com o carro do amigo tá bom galera? nesse tempo que você fica ali galera no com agora essa última bugada aqui se demorar muito e ficar naquela tela ali em primeira pessoa ali e não pegar o carro vai desbugar vai ter que fazer o processo de novo tá bom? ó vamos ver onde o carro do amigo apareceu aqui cadê o carro? o meu não voltou? miserável hein? sem problema não tá bom galera então tá aí o método peguei o carro do meu amigo ele continua com o carro dele beleza? e eu fico aqui com uma cópia tá bom? então o método continua funcionando tranquilamente beleza? então tá aí galera o método era esse espero que vocês tenham gostado vou ficando por aqui um grande abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto e até o próximo vídeo